Minha família, meu novo álbum, Pálido Ponto Azul, estreia dia 23 desse mês E caso você queira escutar ele antes, o pré-save tá na descrição desse vídeo, valeu? E vídeos aqui no Ambiente de Cante, todos os dias, às 5 horas da tarde Então já se inscreve, ativa o sininho, que estamos chegando a 500 mil Bora pro vídeo Ó, vai ter uns trios pesados, hein? Tô chegando, meu mano indignado Ele acha que é o bicho, na revista Capricho E essa fantasia é um saco de lixa Nós é lá da Zona West, meu mano, desde 2006 Se liga no papo, tamo na semifinal Comi tua tia antes dela falecer, foi o sêmen final Saia, abandonou a família pra casar com a patrizinha e hoje tá vendendo artesanato na praia Artesanato e lembra coisas artesanais Sua tia faz arte com o bumbum, ela faz artesanais Caralho, isso aqui no Nacional era fatale Aí, aí, cê gastou todo meu aparencial Cê tá ligado, pistarique é louco, agora aqui é na moral Cê tá ligado, eu rimo até de kit Gente, você não é MC, você é modelo do Web Fashion Week Aê, para de falar que eu tô te gastando Quem te gastou foi Deus, eu só tô comentando Do que eu tornar instrumental Sensação sensacional do branquinho com a boca no pau Não, vai se fuder Para com isso, meu mano Eu vou te dizer Boca no pau no improvisado Aqui, guri, tá me chamando de viado Para com isso, meu mano Eu vou te dizer Boca no pau no improvisado Aqui, guri, tá me chamando de viado Te cortando, eu corto de retilíneo Sabe por que eu sou o que penso? Que no meu sonho eu insisto Já dizia um filósofo antigo Se eu penso, logo existo Pô, vou ter que falar merda mesmo Ninguém tá gritando Mas olha, o papi veio pra interagir Cês sabe por cair Então deixa que o pai sape a cair Sape a cair, sape a cair Tua prima falou Dormi essa pica aí Mas a luz, seu assunto é refrigerante Pra ganhar do Apollo Reza pro Guarana, Jesus Não, não, não Morra, refrigerante é tua prima Que é cachorra Não entendeu Um salve pro T-rex Eu chamando tua prima Peps, Peps Preferia a Devilzinha Eu tô tranquilão Prefere a Devilzinha Tá dando o cu pro João Mano, eu te matei Devilzinha, destrui o teu cu Shinra dançar Shinra dançar Shinra dançar Shinra dançar Então tô, vira bunda Que hoje eu vou te comer Não, não Não vai botar lá dentro Pra isso você tem que ter o meu consentimento Mas calma Tinha que ter botado a rima antes Né mano Que ele mandou pra ela antes Eu já começo assim Mas tá ligado aniversário aqui no sapatim É aniversário Sem pederastia Sem pederastia Se eu pareço novo Quantos anos tu me daria? Saiu pra caralho Olha a cara do Apolo 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 Pensando Esse cara é um gênio Ele mesmo tá pensando Esse cara é um gênio, mano Cheio pra caralho Chuva de referência De trocadilhos Com duplo sentido Sobre aniversário Semana passada confundiu a plateia Hoje a plateia confundiu você E... A plateia tá vaiando Mas teu pai te chamou de viado Do nada brotou o guri militando Rapaziada, se liga que tá chegando a Black November, meu parceiro E pra quem não sabe Na Black November vai ter vários descontos lá na loja da Rapto Pra quem não conhece Essa é a nossa loja Com diversas estampas focadas no rap Olha essa daqui, mano Do Detroit, Michigan Essa daqui é uma das minhas preferidas E é claro que tem um cupom pra você Além do desconto da Black November Ainda tem um cupom Você quer mais o quê? É só colocar o cupom CULTURA lá no site Que eu vou deixar aqui no comentário fixado pra vocês E também na descrição Que você já consegue aproveitar essa promoção Viu? É a geometria Tu nunca tá de barriga vazia Porque o rap é compromisso Te chamar de gordo não se ofenda Tu é muito mais que isso Suicídio Egoísta Deixa eu aparecer no vídeo O patrocínio é O nome da minha irmã é Rogerão do mototáxi Onde tem um cupom Eu não sei o que tu bebe E eu não sei o que tu fuma A mina foi te dar o cu Tu ficou igual Gabigol Com vergonha do peru Tá puereto meu mano Se liga agora que eu sigo na trilha Vai se fuder O barbeiro tem família Fala em casa tem uma maquininha, tem uma maquininha, tu quer uma maquina minha? Mas o Xulia ele já serve, ele já cumpriu a cota de branquinho. Tu é feio, Xulia é meu ovo do meio, se tu não sabe eu não minto, eu nasci com três ovos, um chocou e virou pinto. Você só não gosta de trabalho, eu não gosto, eu sou criminoso. Vou te falar, pegar a visão, eu vou te matar, eu sou vagabundo de verdade, sou vagabundo branco favorecido pela sociedade. Sua prima bate punheta pra mim com um punho. Falou de mamão? Eu vou além, tu é só o mamão, porque o papai é tu não tem. Filho da puta, chuva de referências de tipos de frutas. A tua piroque pequena, meu parceiro essa é a rima, eu sou sapatona, não pego você, eu pego a tua prima. Mas tu não entende, eu falo uma parada, não importa o tamanho do prego, não importa a martelagem. Não, o Torbinho tem a filosofia, ele tem. Olha só! O Torbinho tem a filosofia. 20 Real no baseado. Foda-se! Te perguntei porra nenhuma. Não sei o que tu bebe, não sei o que tu fuma, não sei a quem tu deve, então se acostuma, Dente amarelo, é a torcida do Cristiano! Em corrida de piroca, o seu cú é a linha de chegada. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, eu vou dizer. Só que a safada da tua prima vira o bumbum pra mim e fala, bate! Tua prima safada sempre bate uma pra mim. Ele tá um pouco enganado. Ela bateu a porta na cara desse arrombado. Eu vou comprovar quem é a verdadeira safada aqui. Só vai fazer barulho quem comeu a tia do Torvi. Papo é reto, eu vou além. Essa porra é batalha de sangue. Eu vi teu vídeo lá no X-Vídeo, Torvi, Gang Bang. Caralho! Pai tola! Chuva de referências de MC's que a manja roda. Meu mano, é mais do que cabelo e aparência. Se eu olhar pra sua mente, eu só enxergo deficiência. Deficiência o caralho! Eu sou sensei. Quando Deus te fez, ele falou... Porra, viajei! Demônio, sai desse corpo aqui lá! Eu vou te expulsar! Eu vou expulsar teu santo! Raxarabassubarabassubareberrão! Eu não entendi o que ele falou. São dois botafoguenses, eu vim da Z.O. Vou te matar, nossa torcida vai ficar menor. Por quê? Eu quero crescimento dos anônimos. Teu vans é tão falso que tá escrito ônibus. Caralho! Aí, cê não rima desde 2011. Se você quer palmiônia, se cê quer pica, me responde. Lá é ele! Quem é o vampiro doidão? Vivendo pra sempre sangue de menstruação. Meu Deus, isso aí é tão diferente. Seu oponente não é eu, seu oponente absorvente. Essa é a fábula, faço a metáfora. Tu não é o Conde Drácula, você sempre dá o cula. Na moral, isso seria fatality no nacional. Você tá chato, forçando uma ideia. Você tá mais chato que o mudinho da plateia. Não entendeu? Falou pra tu! Xinga ele, mudinho! Eu souberto, pego, pego, pego! Não, 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 não! Só trocadilho de moda, aqueles que te espantam quando eu chego na roda. Eu sou o Tom Vilt, abacalho, vou descer no palco porque eu sou o Vilt pra caralho. Encaixo no Vilt, agora eu vou voltar porque o Vilt tem Vilt. Pera, eu tô levando a mão, veja, não! Na soma! Isso, na relíquia! Oi, mãe! E aí, do Vilt? Quero ver sangue! Oi, mãe! Ih, tá no seu... A guerra fria! Tu fala de sexta, tu não sai em rezo. Tua feiura é crime, então você está preso! Nós somos gordos, chuva de pessoas que aceitam o seu próprio corpo! Tá bom, tá bom! A rima é boa, na moral, da Macedônia. E tu é feio, foi carregado na Seconha. Ah, tu quer falar da Macedônia, sem gracinha. O Torvi tá macetando as ninquetinhas. Perdi a linha. Só que a patia, vem dinheiro do Torvi. Aí, tu quer falar que eu sustento assolar? Então, na frente da patia eu vou dançar. Aí, tu sabe que eu sou cria, é toda a Via Láctea, porque ela me pede leite todo dia. Ele tá dançando no citronete, caralho! A Scarla Vila é Panicat! Não, 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 não! Não, 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 não! Satisfação, satisfação, solução! Ei, 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 ei! Tá sem a rima pesada? Porra, você se fugou, ei! Quem fazia 40, perde! Perdeu! Ação! Eu não tô entendendo! Cê tá se perdendo! Sabe que eu já rimo agora! E eu? Mato esse animal! Porque eu sinto a energia, a brisa sensorial! Tartaruga lembra até a tortuguita! Mas na plateia aí, quem tem o pênis torto grita! Isso foi o melhor trocadilho da história! No nacional isso aqui me daria vitória! É aquele ditado por isso que eu vou matar! Quem come cu, um dia também tem que dar! Que insipida! Eu vou indo! Tá ligado, mano? Geral me acha lindo! Qual é o problema? Eu vou dar sorrido! Foda-se, mano! Eu tô me desconstruindo! Beleza! Falou que era otário! Parei um pouquinho! Vencei e faço valer o salário! Por isso que nós não consegue respeitar os otários! Eu rimo sozinho que eu sou polêmico! É que às vezes bate o meu lado esquizofrênico! Aí, Leonor! Vai se fuder! Vai tomar no cu! Vai você! Caramba, mano! Parece que esse vídeo teve três dias, mano! Papo reto, mano! O Torvi não tem como não, mano! Esse moleque é genial, mano! Não dá! Eu acho que tem um compilado dele lá no canal também! Aqui no canal, no ambiente indicante! Mano, esse moleque aqui... De verdade, é um dos MCs que eu mais gosto de assistir, mano! Hoje em dia, mano! Você... Você dá muita risada, mano! E ele manda umas ideias... Umas gastação inteligente, tá ligado, mano? Isso que é foda! Fala, Jefferson!